E eu glorifico a Deus porque nós também, o Evangelho nos alcançou E a Bíblia diz que esse Evangelho é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Quem crê e for batizado será? Salve! Peraí, quem crê e for batizado será? Salve! Graças a Deus nós também hoje, através da nossa fé E através da pregação do Evangelho Nós podemos dizer em Cristo que nós somos salvos Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Eu quero dizer para os irmãos que a igreja também está muito feliz Por estar aqui conosco o irmão mais novo, mais recente Nosso irmão Javi E eu quero também dizer para os pais Presbito Natanael e Irmã Débora Que a vitória dos irmãos também é a nossa vitória Javi, mesmo antes de ele nascer, nós já estávamos orando por ele Os pais já estavam amando E a igreja já estava orando E a igreja também ama mais um Que vai estar chegando aí para lutar e batalhar pela fé junto conosco As titias, a irmã Débora, a irmã Débora, a irmã Débora, a irmã Patrícia Terá mais um trabalho de cuidar do nosso irmão Javi Glória a Deus Logo ele vai ser matriculado na Escola Bíblica Dominical E nós vamos estar instruindo o caminho do Senhor juntamente com seus pais Amém? Eu quero convidar essa família aqui na frente E nosso querido irmão Javi também Para nós podermos apresentá-lo Ao Senhor e também à igreja Davi também faz parte dessa família E eu quero pedir aos irmãos que oirem Sempre por essa família Que sempre tem nos ajudado aqui nesta obra Parece que tem 25 anos que o presidente da Tandela Dezenove anos que ele faz parte dessa igreja aqui local E nós louvamos a Deus por essa família Que muito tem ajudado aqui nesse trabalho E Javi também vai ser diferente Ele lutando com a barriga cheia não dá problema, né? Graças a Deus por isso Eu quero convidar os irmãos de pé Em reverência ao nosso querido irmão Javi Que vai ser apresentado aqui hoje Eu quero deixar aqui A palavra que está no livro de Deuteronômio Capítulo de número 6 Nós não temos aqui uma palavra para Javi Porque ele ainda não entende, né? Ele vai ser instruído Para ele entender e conhecer ao Senhor Mas essa palavra é para os pais, né? Para a família E que serve também para nós, a igreja Que estamos aqui diante desse momento Muito importante, né? Dessa apresentação Deuteronômio capítulo 6 Versículo 6, que o 7 diz assim E estas palavras Que hoje te ordeno Estarão no teu coração E ensinarás a teus filhos E dela falarás Assentado em tua casa Andando pelo caminho Deitando-se E levantando-se Também a atarás Por sinal A tua mão E te serão Por fronteiras Entre os teus olhos E as descreverás E as descreverás Nos umbrais De tua casa E nas tuas portas Amém? Então está aqui esta criança Vinte anos Vinte dias de nascido E ele vai, nesse momento Ser apresentado Perante o Senhor E perante esta igreja E nós queremos No nome de Jesus Glorificar a Deus Por esta vida O apóstolo Lucas Diz que É o Senhor Que dá a vida Que dá tudo Para nós, né? A vida Nosso mover Nosso deitar Nosso levantar Pertence ao Senhor E cabe aos pais Instruir Javi O caminho Que ele deve andar E o caminho Que deve andar É o caminho Do Senhor Salomão disse Ensina ao menino O caminho Que deve andar Para quando ele crescer Não se desviará Dele Os pais São os principais Educadores dos filhos E a igreja E a igreja também Vai estar ajudando Na educação Dessa criança Os pais Têm responsabilidade Educá-lo Moralmente Fisicamente E também Espiritualmente Que Deus Que Deus Que Deus continue Abençoando Nosso irmão Javi E se os pais E eu te louco Na igreja E que a bênção Dos senhores Tenha sobre ele Em nome de Jesus E a igreja Diga amém Amém E a igreja E a igreja E a igreja